E aí pessoal, eu sou Gabriel Nicolés, com mais um vídeo, sim, é, demorou, mas chegou, sim, é, mais um episódio seguinte do canal, mais um mês acabando, sim, o YouTube tá acabando agora, sim, é, vamos rodar a vinheta aqui pra conferir esse vídeo, pra falar tudo que rolou e expor esse negócio, vamos lá, vamos que vamos, toca a vinheta aí. Isso mesmo, mais um mês acabando, outubro tá acabando, e com ele, mais com ele, sim, é, esse mês de outubro, pelo que eu sei, eu vou falar que pra mim foi um mês, é, outubro pra mim foi um mês que deu meio que uma alavancada no meu conteúdo também, algumas mais minhas chegavam a pegar 20 pessoas também, sim, é, sim, agora sim, as minhas views já tão meio que dando a aumentar também, é, sim, minhas views já tão meio que dando a aumentar agora, já tô postando shorts, sim, é, é, pelo que eu vi, só nesse mês, eu, no mês de views do meu canal, foi mais de 50 mil views esse mês também, é, 50 mil views agora em outubro, assim, eu acabei de ver no YouTube todos, dizer o que as minhas views esse mês foram 50 mil graças ao show, assim, é, esse mês foi um dos meses marcantes, sim, é, que eu ganhei muitos inscritos, que as minhas views meio que aumentaram, tem uma alavancada também, sim, é, sim, graças a Deus, tá tendo um live mesmo, tá pegando 20 pessoas agora, sim, é, sim, até cheguei a ter live que eu, que eu peguei duas pessoas, que eu já não vi há um tempinho, desde junho, agosto, que eu não vi uma nave minha pegar tantas pessoas, mas, teve uma nave minha agora, tô, que pegou, pegou umas 26 pessoas, se me engano, umas 20, sim, teve uma nave minha, que o KG Live, aquele verdadeiro KG Live, apareceu aqui, vamos falar do verdadeiro, porque o Falso, apareceu na nave de ontem, só se clamou, mas, vou falar do verdadeiro, porque apareceu na nave do Minecraft, que me ajudou muito, minha live pegou 72 pessoas, sim, é, sim, a maior número de pessoas que eu vi numa live desse ano, deles dois, sim, é, sim, é, assim como nas lives que eu menciono, eu vi expulsado ano passado também, que tiveram mais de 50, mais de 100 pessoas também, sim, é, sim, em outubro, pra mim, foi um mês que, meio que deu uma engrenada nas minhas luzes também, uma nova escada nas minhas luzes também, sim, é, sim, eu já tô com 13 mil esguides, sim, é, 13 mil esguides, sim, em outubro, ficou marcado pela 13 mil esguides também, sim, muito obrigado, é, sim, sim, de um mês pro outro, meus esguides subiram muito, se não me engano, mais 500 novos esguides agora, em outubro, é, graças aos shows, graças a ajuda também, dos amigos, divulgação também, é, sim, mês passado, comparando, dia 15, sete, 15 de outubro, mês passado, tava com 12 500, agora, em outubro, com 13 mil, sim, muito obrigado, aqueles dois chegaram com 13 mil, e agora, tô começando a me responder isso também, sim, é, tem umas perguntas que eu não vou ver também, porque essa pergunta, algumas perguntas aí, que eu, não, não tem sentido, ou que, da spam, é, e, pelo que eu vi, tinha um monte de perguntas, sim, a gente teve bastante perguntas agora, no último vídeo, sim, é, sim, tivéssemos praticamente 20 perguntas agora, comparado com os mesmos, nesse, outros respondentes seguintes, tivéssemos bastante perguntas, então, vamos lá, responder as perguntas agora, é, um, é, dois, é, três, e, já! Simulator Fins, ah, Fins, é, Films, é, Simulator Fins, Gabriel, você vai gravar, reagir no rap, talvez eu grave, é, se eu tô pensando, se eu vou gravar também, reagir no rap, será que eu gravo também, reagir no rap, talvez eu gravo também, é, Guilherme, Guilherme, oficial, se eu pretende trazer mais, Clash Roymos, mas, Clash Dungeons, eu acho que tô pensando ainda, sobre Clash Story ou Dungeons, também, é, GM Games Master Pro, você pretende matar o Falgaz? Sim, é, quando eu tava com 12k, cheguei nos 12k, eu fiz especial, matou no Falgaz, também, é, eu acho que qualquer dia eu vou fazer também, sim, vai ter especial de 13k, que eu vou zerar aqui no dia do Clash também, provavelmente, também, é, mas, no dia, também, posso ter uma Toma Falgaz, também, é, NEPTBs, Gabriel, essa pergunta, você poderia fazer um Facecam na Raikon quando eu for jogar? É, se eu tivesse, eu bem que poderia fazer um, uma gameplay com Facecam, é, seria bem insano fazer gameplay com Facecam, é, NICOLAS NEMES, você pretende ir pra assinar todos os Clash? Eu já pra assinei todos os 3 Clash, assim, eu vou assinar 1, 2, 3, e isso aqui, eu vou treinar mais só pra assinar também o Clash 4, CR, que são jogos bem difíceis, mas, se Deus quiser, vou treinar muito pra assinar também, é, se Deus quiser, também, é, posso até assinar o Clash que eu tenho também, conforme eu assinar o Clash, e outros também, é, Sinápia Peixe, um exemplo de graça, isso, que pergunta cumprida é essa, assim, essa pergunta tá muito cumprida, é, um exemplo de declaração, sim, se, por exemplo, você pegar um cara que fala que torta o Flamingo, fala que eu sou o Flamingo, é isso aí, beleza, que é só que tá o Flamingo aí, que tá usando a camisa do Vasco, quando o Flamingo, Vasco, 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 vai esse gol, digno GOOOOOOOL do Vasco, indo na hora do gol do Vasco, né, e tá na torcida do Vasco, que tem, ou tem sido objeto, é, que, tem sido objeto que vive, comprando o Vasco, e é, mas eles declaram, eles declaram o Flamingo, bom, então, assim, tem tudo em boca de Jacaré, dele, Jacaré, ou Jacaré, cama, rabo, Jacaré, declaram o Pato, né, de vez, Jacaré, de fato, eu sou o Jacaré, não sou um Pato, né, então, explicar o que você acha sobre esse tipo de fecho, pergunta cumprida é essa, o que você mandou, é, como eu vou conseguir ver tudo isso, é, eu sei que eu não sou muito fã do Vasco, do, time desses, desses times também, times nacionais, mas eu tô esperando pela Copa, que começa mês que vem, novembro, é, Davi Ziba, Gabriel, você gostaria de jogar outros jogos? Eu gostaria, eu acho que sim, eu tô pensando em trazer Rock Team, se eu tiver, se eu tiver, se eu tiver também, e outros jogos também, sim, eu tô pensando no Blocks, e os Pets também, é, e outros jogos também, qual que será que eu trago também, será que eu trago o jogo mais finésio, mais finésio também, é, Davi, você pretende trazer Devil May 3, 5? Se eu tiver esse jogo, é, bem que eu poderia trazer, é, bem que poderia trazer, é, João Pedro, você pretende jogar Roblox em live? Eu acho que sim, eu tô pensando em jogar Roblox em live também, é, jogar Roblox, se Deus quiser, eu vou trazer uma live pra esse também, live sem lá também, se Deus quiser, é, Gameplay de Capri, olha só esse membro agora, assim, Gameplay de Capri, se eu tiver um membro agora em outubro, é, quanto eu vou fazer live em Spider-Man? Tô pensando também em Spider-Man, um dia, se Deus quiser, eu vou cumprir esse jogo, vou trazer live também, se Deus quiser também, é, Spider-Man, é, vai ser bem interessante esse jogo, se Deus quiser também, pelo Gamer 10, se eu pretende fazer Reacts, talvez, será que seria uma boa ideia fazer Reacts? Tô pensando aí, se eu faço Reacts, se eu não faço, é, Tom Games, salve meu amigo, qual é o seu sabor, meu sabor é favorita mussarela, Tom Gamer, é, Fax, olha só os nomes, Fax, pergunta quais são os métodos do canal, é, já tô com 13k, agora vamos com 14k, 15k, se Deus quiser, vou bater 20k, 15k, 50k, 100k, ou até um minhão também, se Deus quiser, um minhão, é, com 100k já ganho uma placa, imagina com minhão também, é, Horizon Arena, Horizon Charge Turbo, você joga Horizon Charge, sim, se não, é, eu, por enquanto, não jogo Horizon Charge não, é, não jogo Horizon Charge não, será que um dia eu posso jogar também, é, pode ser que um dia eu jogue, Romão Felipe Winston River, posso fazer uma pergunta, já fazendo, se alguém que possui, por exemplo, eu te convidasse para uma série, Minecraft Survival, RP, você citaria, eu só vou ir me responder, eu acho que, se Deus quiser, eu acitaria assim, se Deus quiser também, Romão, é, Ninja Cresce, MCP, Gabriel, você pensa em fazer uma série, canal de algum jogo, criar um canal para poder fazer série de jogos? Ah, muito certo pra você, viu, eu tô pensando em fazer uma série, estando no meu canal também, que eu tenho, Minecraft Survival, outros jogos também, Fortnite, Spider-Man, Multiverso, Austin League, sim, eu vou, se Deus quiser, eu vou trazer uma série de outros também, tô pensando até em Roblox também, sim, uma série de outros, eu pensei também, é, Lucas Paulo Pereira, sim, a última pergunta agora, muito bom, amigo, você poderia fazer o Sonic? Eu acho que, se eu tô pensando, eu já tô fazendo um vídeo em Inquisition, é, eu já passei a primeira fase, primeira zona, segunda zona, sofri passar, mas passei, e agora tô passando a terceira zona, se Deus quiser, esse dia eu sei alguém que eu também, vamos ver se eu passo a terceira zona do Sonic também, é, que é estereófono, e se será que eu passo a terceira zona, eu acho que, se Deus quiser, eu passo também, é. Então é isso, já respondeu as perguntas, sim, é uma pergunta para o Inquisition também, sim, é, sim, mais um mês acabando, mas o Inquisition chegou também, é, sim, eu postei um vídeo agora, à noite, porque tá tendo eleição hoje, eu não, é, eu não vou falar muito, é um detalhe também, porque a gente, o YouTube tem essa regra de não falar as polícia, não falar as presidências, é, nem nada, é, mas pelo menos eu mandei as perguntas, vocês mandaram também as perguntas, antes eu respondi, é, sim, vamos mandar as perguntas aqui, que eu respondo, é, vocês mandaram, eu respondi, então vão que vão, as perguntas aqui que eu respondo, nos próximos vídeos que vier por aí também, sim, então esse vídeo vai ficando por aqui, obrigado a quem assistiu, espero que vocês tenham gostado, vão deixar o like, vão compartilhar, vão se inscrever, ativar o sininho, curtir, comentar, compartilhar, para ajudar o meu carro a crescer mais ainda, é, agora que eu vi que tem os de baixo, apesar de, esse mês aqui da Make My Grenal, Minhas Luz também, no meu conteúdo, é, pelo que eu sei, passo por lá de baixo, tem like, pega muita gente, pessoal, assista ao fim, tem uma like, pega, que a, que o pessoal se assiste, mas depois sai, mas, e tem uma rádio meio que pessoal sai e volta, é, as de baixo mesmo, mas, se Deus quiser, minhas raios vão crescer mais, é, sim, é, pelo que eu sei, teve algumas letinhas aí, mas, beleza, já passou, é, é, já passou também, minhas raios vão crescendo mais também, é, sim, eu sei que tem as de baixo, então vou ficando por aqui, obrigado a quem assistiu, espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham gostado, vão mandar mais perguntas daqui, faço perguntas insano, mas não vão fazer perguntas de polícia, porque, por causa da spam, perguntas de polícia, que a direção, os presidentes, nada de perguntas desse gênero, e sim, outras perguntas que eu gosto de responder, que seja bem insano, que eu respondo, assim, eu também não respondo a minha pergunta, sempre com a chance eu tenho, e, o que você é, é, eu faço perguntas, que sejam as perguntas, que sejam, que sejam, meio que detalhadas também, sim, é, sim, tivemos bastante perguntas agora, vão torcer para que esse vídeo tenha bastante perguntas também, como no último vídeo, para mim responder bastante também, então obrigado quem assistiu, espero que vocês tenham gostado também, é, tivemos mais 500 vídeos no último vídeo, quando eles assistem também, graças a Deus, meus vídeos estão aumentando agora, então, obrigado quem assistiu, o vídeo, sim, vão que vão, vão mandar as perguntas, que podem ser os próximos vídeos também, vão ajudar o meu canal aquecer, para o meu canal avançar também, sim, é, para o meu canal expandir mais ainda também, com o 14k, com o 15k, 20k, que está com as coisas, 100k, sim, então vão que vão, obrigado quem assistiu, e, antes de encerrar o vídeo, vou dar o recado, é, hoje, dia, dia de outubro, é o aniversário do filho do meu tio, o Anguessin, o filho do meu tio Ronald, também, que parece, o filho dele, o Anguessin, se não me engano, meu primo, ele está fazendo 24 anos, vamos dar parabéns para o Anguessin, meu primo também, o, o filho do meu tio Ronaldo, Cardoso, sim, é, sim, eu, esse mês, até visitei a casa do Ronaldo, não sei também, sim, vamos dar parabéns para o Anguessin, Cardoso da Silva, que é o filho do Ronaldo também, Ronaldo Cardoso da Silva também, é, então, obrigado a quem assistiu aí, e te vejo na próxima, e, vamos mandar as perguntas para eles no nosso vídeo, que vem com o Jair em novembro, no mês que vem, então, falou, fui, e te vejo na próxima. Tchau, irmão, tchau